Até a próxima sexta-feira, o Procon Móvel está estacionado na frente da unidade do Poupa Tempo de Jundiaí com diferentes serviços à população que passa pelo local. A Mari Odete, por exemplo, ficou sabendo da presença da unidade móvel e foi lá registrar uma reclamação contra uma empresa de telefonia após receber em casa um chip de celular que não havia solicitado. Contratei o serviço de TV, trouxeram um chip para celular, eu não queria. Me disseram que era só para guardar, tudo bem. Mesmo assim eu liguei para cancelar, disseram que era só não ativar, que tudo bem. Sexta me ligaram pedindo para eu passar o número do chip, que era para cancelar. Ao invés de cancelar, eles ativaram o chip. Como explica o chefe do Procon de Jundiaí, a ideia é descentralizar os serviços e oferecer mais possibilidades à população. E nesta semana, o Procon tem um motivo especial para estar ali. 11 de setembro se comemora, este ano específico, 29 anos de existência do Código de Defesa do Consumidor. E para tanto, nós estamos comemorando, levando esses serviços aos consumidores. Seja o atendimento do Procon Móvel em frente ao Poupa Tempo, bem como o atendimento com uma servidora para fazer os registros e orientações da ferramenta consumidor.gov.br Já a Nadir foi acompanhada por uma funcionária do Procon para utilizar um serviço aliado, o consumidor.gov, em um ponto de internet dentro do Poupa Tempo. Trata-se de uma importante ferramenta que coloca a pessoa em contato direto com a empresa com a qual tem algum problema. Eu tive um problema com o meu cartão de crédito, né? Eu atrasei no pagamento desse cartão e ele gerou um juro muito alto. Então, eu tive dificuldade nesse pagamento, né? Eu procurei pelo serviço para ver a possibilidade da gente negociar esse valor, né? Eu vim até aqui, fizemos a solicitação, foi encaminhado e agora vamos aguardar o resultado. Para a nossa população, está sendo muito bom esse serviço, né? Porque ele está sendo muito mais rápido. E eu estou contente com isso. E tudo pela internet? Tudo pela internet. Eu vou poder acessar da minha casa, né? Para poder... é mais facilidade para a gente. Aqueles consumidores que se dirigiam ao Poupa Tempo, nós estaremos até sexta-feira, dia 13, das 9 horas da manhã até as 16 horas. Tanto na sede do PROCON quanto na unidade móvel, é o mesmo atendimento, tá? Com exceção, claro, da audiência que é feita dentro da sede. Fora isso, todo atendimento é feito dentro da unidade.